Guatamajá 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 Mãunyanyama ima toka, buru hemba, loa zezeze, eee, lelu, nga ikwasa Kumukamba, kodejebaja mukamba, eee, lelu, nga ikwasa Kumukamba, kodejebaja mukamba Kumukamba, kodejebaja mukamba, kodejebaja mukamba Kumukamba, kodejebaja mukamba Kumukamba, kodejebaja mukamba, eee, lelu, nga ikwasa Kumukamba, kodejebaja mukamba Kumukamba, kodejebaja mukamba, kodejebaja mukamba Kumukamba, kodejebaja mukamba, kodejebaja mukamba O meu campo, o que eu vou fazer meu campo Meu campo é um sanguíchiaque, um sanguíchiaque Um gelamajá, um elakasalá Um campo é um abuco, um leja lupá Um biquílá, um sombá nenda Um gelamajá, um elakasalá 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 Tchau, tchau.